Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui de Doar Fortress depois de anos, né galera? E eu tô trazendo aqui, dessa vez, eu vou trazer um tutorial passo a passo pra você conseguir jogar comigo também, tá? Então quem se interessa pelo jogo, quem quer jogar o jogo desde já de sair na versão Steam pra você começar a se familiarizar com as mecânicas de Doar Fortress É um jogo que eu recomendo infinitamente, tá galera? A sua chance é agora Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer o download de um pack chamado Lens New Pack, tá? Que é um pack que reúne várias coisas que vai te auxiliar na sua jornada de Doar Fortress, tá bom? A primeira coisa que eu quero contar aqui pra vocês Quando você descompacta a pasta, você vai ter arquivos mais ou menos desse jeito aqui, certo galera? Mais ou menos dessa forma, tá? Então o arquivo que eu executei foi esse arquivo aqui StarterPackLauncher.exe, tá vendo? Foi exatamente esse aqui E quando eu executo ele, eu abro exatamente isso Perfeito? Tranquilo, né? Aqui tem um monte de configuração, nós não vamos mexer com nada Mas depois você pode olhar com calma aqui E colocando o mouse em cima, você ainda tem uma tooltip que vai te explicar um pouquinho melhor do que é cada coisa, tá bom? Então aqui eu não vou mexer com nada O que a gente vai fazer aqui de cara, galera, é simplesmente vir aqui nos gráficos Eu gosto muito desses gráficos aqui Eu acho que principalmente pra jogador iniciante, eu recomendo esse gráfico aqui Que ele é um pouco mais intuitivo pra você conseguir jogar Doar Fortress Tranquilo? Então usa esse pack de gráficos aqui Vai clicar duas vezes nele, né? Vai aparecer isso e tal Você vai dar ok e tranquilo, já era, tá bom? Tranquilo, né galera? Então agora, galera, nós vamos começar a jogar Eu vou clicar aqui em Play Doar Fortress Deixa eu arrastar essa telinha pro outro lado aqui que eu não preciso dela Por enquanto, tá? Eu também, galera, vou arrastar essa telinha aqui pro outro lado Tá vendo? Essa telinha aqui, ó Tá? Essa telinha aqui também vai pro outro lado Fechou? Fechou, né? Aquilo ali é o DFHack, tá galera? DFHack, ele... Não tá querendo vir, aparentemente Ele é útil pra várias coisas Mas não porque eu tô querendo aqui Agora, uma outra coisa que eu já vou mostrar aqui pra vocês Eu apertei Esc pra cancelar aquilo ali Galera, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu fiz, tá? Eu vou abrir meu mixer de volume aqui A primeira coisa que eu fiz foi tirar todo o volume aqui do Doar Fortress Por quê, Waka? Por quê? Porque existe um pack de música pro Doar Fortress Que vem aqui nesse Lays Newby Pack Por isso que eu falo pra vocês utilizarem ele Que é excelente Olha só Vamos aqui em Utilitários, tá vendo? E aqui, ó Existe Sound Sense, tá vendo? Nós vamos utilizar esse cara, certo? Só que antes de utilizar esse cara Antes de... Aliás, não Já vamos utilizar ele, vai Deixa eu abrir ele aqui Eu já fiz algumas coisas que geralmente você precisa fazer Eu só dei dois cliques lá pra abrir, tá galera? Mas eu vou mostrar aqui Tentar mostrar pelo menos passo a passo pra vocês Vou trazer essa tela pra cá de novo E deixa eu trazer essa tela aqui do Sound Sense também Pro outro lado Ela não interessa E aqui, galera Quando você começa a jogar Quando você baixa Quando você executa o Sound Sense pela primeira vez Você não tem... Você não tem nada Tá? Você não tem música Você não tem som Você não tem nada nele Então, o que você tem que fazer É vir aqui em Pack Update E colocar aqui, ó Start Update, tá bom? Primeira vez que você executar Você tem que fazer isso Pra você baixar os arquivos de música Pro seu computador Tá? Tranquilo? Tranquilo Demora um pouco, tá galera? Esse processo aqui é um pouquinho demorado Eu já fiz aqui comigo E agora, galera Que nós fizemos isso Fechou, tá? Não preciso fazer mais nada Eu posso regular volume aqui e tudo mais A gente vai deixar no menos 15 aqui mesmo Que é um volume que é agradável aqui Pra nossa jogatina Tranquilo E agora, galera Quando você começar a jogar Você não vai ter Continue Blank Você não vai ter algumas das opções Que estão aparecendo aqui pra mim Tá? Então eu vou fazer tudo Desde o início aqui pra vocês Primeiramente, vamos criar um mundo Tá? Vamos criar um mundo Porque Dwarf Fortress É tudo sobre a criação de uma história Simulação de uma história Muito bem construída Muito bem conexa Vou apertar Ask aqui, tá galera? E aqui são as configurações do mundo A primeira coisa que eu quero É fazer um mundo small Tá? Sinceramente, um mundo small Ele vai ser melhor pra gente Tá bom? Deixa eu selecionar aqui um mundo small Poderia ser até smaller Tá? Quanto menorzinho, melhor Porque se muda um pouquinho mais rápido Se você tem um computador não muito bom Eu recomendo jogar em small Ou em smaller Tá bom? Por que você tá com o pocket selecionado? Eu quero small Pronto Ok A história, galera Se você vai mudando aqui Se você vai vendo Repara ali que Olha lá Current 5 years Current 125 years Tá vendo? Tem uma parada no Dwarf Fortress Que é muito interessante Quando o mundo é criado Logo no início Você tem muitas bestas Você tem muitos animais Metológicos Você tem muita coisa Que é assim Muito perigoso Pra ser muito sincero Então conforme a história vai evoluindo Mais civilizações vão sendo criadas O que não necessariamente é bom Porque pode ser civilização Goblin Ou coisa desse tipo São seres que vão te atacar o tempo todo Mas em contrapartida Esses seres míticos Eles são Eles normalmente morrem com o passar dos anos Alguém mata eles Enfim E sim Isso tudo é simulado dentro do jogo Isso tudo acontece Tudo tem um aspecto histórico Aqui dentro do jogo muito legal Então a história, galera Eu gosto muito de jogar em Medium Eu gosto de jogar a partir de 250 anos Fica a dica aí pra você Você fica à vontade pra testar Da forma que você quiser Agora o número de civilizações Número de civilizações Eu vou deixar no médio mesmo Eu vou mexer com isso O número de sites também no médio Número de sites é a quantidade de locais Que existem Que as pessoas podem fundar cidades Ou coisas desse tipo Eu vou colocar no médio Eu também gosto Número de bestas, galera Eu vou diminuir Simplesmente pra facilitar um pouquinho Nossa vida aqui E não tentar já perder ali Sei lá A primeira hora de jogo Galera Uma coisa que é interessante do Warforkus É o seguinte Principalmente pra quem tá iniciando Cara, você vai perder seu forte em algum momento Em algum momento vai acontecer um desastre E vai ter uma invasão que vai te destruir Vai ter uma besta mitológica Cara, alguma coisa vai acontecer Então fica tranquilo O próprio A própria wiki do Warforkus Ele fala Perder é divertido E esse é o lema de Warforkus O mais legal é ir vivendo a história mesmo Natural Savage Eu também vou colocar em low Natural Savage São leões Algumas bestas que existem Dentro do jogo Que são naturais Que faz parte ali Da natureza mesmo E Ocurrence de mineral Vou colocar frequente Pra gente ter um pouquinho mais de mineral E conseguir fazer mais Mais itens E coisas desse tipo Que eu quero tentar dar uma explorada Nisso aqui com vocês Tá bom? Então configurei tudo aqui Galera, eu vou apertar Y E agora ele vai começar A simular O meu mundo Tá vendo? Ele tá criando o meu mundo Ele tá evoluindo a história Então repara A quantidade de figuras Que estão sendo construídas Figuras que estão morrendo Quantidade de eventos Ele vai criando lendas Ele vai criando bestas Ele As sociedades vão sendo criadas As sociedades vão sendo derrubadas Reis são proclamados Reis são mortos Artefatos são construídos Cara Muita coisa vai girando Nesse tempo aqui Tá? E isso aqui vai evoluir Até 250 Como eu sei que vai demorar um pouquinho Eu vou fazer um pequeno corte No vídeo Mas antes de eu fazer o corte Eu quero contar o seguinte Não se assuste Tá? Não se assuste ainda Com esse gráfico Que tá aparecendo na tela Tá bom? De fato aquilo ali Dá uma assustada Até hoje eu não sei interpretar Esses gráficos Exatamente direito Tem algumas coisas aqui Que eu sei o que é Por exemplo Eu sei que isso aqui São estradas Provavelmente ligando reinos Provavelmente ligando alguns lugares Eu sei que isso aqui Essa parte Principalmente essa parte cinza Aqui com o triângulo São montanhas Tá bom? São montanhas que muitas vezes Você nem consegue Você não consegue Começar seu forte ali Que são montanhas assim Inabitáveis Essa parte azul Obviamente é água Essa parte roxa aqui É uma parte Que a galera chama de cursed Provavelmente vive ali Em goblins E criaturas maléficas Coisas desse tipo Então assim O básico aqui eu sei Mas eu não sei olhar aqui Exatamente E já desenhar o mapa Imediatamente Na minha cabeça O lado bom galera É que na versão do Steam Você de fato Vai ter um mapa palatável Que você vai olhar E entender O que que tá acontecendo Então assim É sensacional Eu só quero mesmo Transmitir as mecânicas básicas Aqui pra quem já quer Começar a jogar Doar Fortress E de novo Recomendo pra qualquer um Ok galera Terminando aqui agora Ano 250 Ele tá criando O restante das coisas Você tá vendo se o mundo De fato que ele criou É factível Aparentemente é factível Então ele não restartou tudo Tranquilo E o que que acontece Esse lugar aqui O mundo Ele se chama Demored The Mythical Universe Tá bom Muito legal Ainda tem isso Os nomes As denomeações das coisas O negócio Cara Muito insano Tranquilo galera Nós vamos aceitar esse mundo aqui Me parece que tá legal Tem muita coisa evoluída Salvo engano Se eu não estiver olhando errado aqui Tem algumas nações de goblins Tem alguns elfos Eu vejo Um pouco de anões E eu confesso que eu não me lembro Do símbolo de humanos agora Então a gente vai passar Tá bom Vamos aceitar isso aqui Ele vai Pegar o mundo agora E de fato exportar Todos os arquivos Que a gente precisa E agora galera Depois desse processo Nós vamos escolher um lugar Onde nós vamos começar A nossa aventura Né E pra ajudar a gente A escolher o nosso lugar Existem algumas ferramentas De filtragem Onde a gente pode escolher Que Ah não Eu quero Estar num lugar Que sim Tem terra Porque eu preciso plantar Mas eu também quero metal Porque depois eu vou fazer Armas de metal Coisas desse tipo Ah Então Ah Existe todo esse processo aqui E dentro do War Fortress Essas coisas são Extremamente importantes Porque Ah É muito diferente Você embarcar num lugar Por exemplo Que é Ah Que fica no polo Que é Neve o tempo todo Ou você Embarcar num lugar Que é tipo Uma savana Ou então Que é Mais ou menos O que fosse um deserto Né Tudo isso muda Como que você vai ganhar Vamos dizer isso Dinheiro dentro do jogo Não existe exatamente um dinheiro Até Você até pode criar Sua moeda Mas não existe exatamente um dinheiro Mas enfim Você pode fazer dinheiro Dentro do jogo Pra você comercializar E comércio Uma das partes Extremamente importantes Desse jogo Tá bom Vamos começar aqui Start playing Start playing O mundo que a gente quer Eu quero jogar Pera Ah Chemory Tá certo A região 2 Perfeito Nós vamos jogar No modo Dwarf Então eu apertei Enter aqui de novo Ele tá criando O modo aqui pra mim Certo galera E quando A gente criar aqui Quando as coisas Que nós vamos fazer A primeira coisa Depois de escolher O lugar que a gente vai De fato Começar a nossa jornada Nós vamos também Escolher o que itens E quais são as coisas Que nós vamos levar Certo Então esse aqui é o mundo De novo Ainda não se assustem Com o que tá apresentando aqui Só que eu quero Que vocês olhem o seguinte No lado superior direito Existem informações Da micro região Da região local Que está Do lado superior esquerdo Tá escrito ali Local Tá bom Então Existem informações Desse local Eu posso mudar Esse local aqui Como vocês podem ver Posso andar por esse local Aqui e as características Do lugar mudam Tá vendo Isso aqui é uma região Montanhosa Isso aqui já é uma região Temperada Certo Então as características Mudam E inclusive O que tem nesses lugares Mudam Certo Então é muito importante A gente prestar atenção Nisso O que que eu vou fazer Galera Eu vou pesquisar Algum Algumas coisas Que eu quero Pro nosso start Porque eu quero Eu quero Tentar apresentar o máximo De jogo pra vocês Se meu forte não for destruído Logo de início Não chegar uma era criatura Ou uma besta esquecida Sei lá Alguma coisa assim Vamos lá Eu quero Vou apertar F Pra gente encontrar um lugar Né A dimensão Tanto faz Pra ser muito sincero Savagery Eu gostaria de De low Tá Não quero muito Savagery Evil Definitivamente Eu não quero Tá Evil Definitivamente Eu não quero Então vai pra low Savagery Pode ser até medium Não tem problema Eu acho que a gente consegue Lidar com isso No início do jogo Tá Elevação Tanto faz Temperance Temperature Tanto faz Também Não me importa Se chove ou não Tanto faz Drainage Tanto faz Agora Fluxstone layer Fluxstone galera É um tipo de pedra É um tipo de mineral Que você mistura Com ferro Pra se transformar Em aço Tá Então até esse processo Aqui Industrial Existe dentro Do 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 Eu ia falar do Hearts of Iron Por algum motivo Aquifero galera Aquifero galera É assim Você tem que evitar O máximo possível Quando você é um novo jogador Nem eu sei Eu já tenho alguma experiência Com Dwarf Fortress E eu não sei lidar Com o aquífero Da maneira adequada Até hoje Então sempre coloque Não aqui O que são aquíferos O Dwarf Fortress Ele é feito por layers Por camadas Então você tem a camada Ali onde seus anões estão Se for cavando Você vai Indo mais profundo Mas você também pode Subir no montanha Você pode subir no andares Então você meio que mexe Na camada Z Se você pensar Nos três eixos Aqui né X, Y e Z O fato é galera Quando você tem um aquífero Provavelmente Uma das suas camadas Geralmente é a camada Bem pertinho do solo Tá Sei lá Quinta camada Mais ou menos Vai ter uma camada Onde quando você Minera Começa a brotar água E não para de brotar água É como se fosse Um lençol freático Ali entendeu E lidar com isso Não é uma coisa Fácil galera Pra ser muito sincero Não é fácil Você pode inundar Seu force inteiro Enfim Eu não recomendo Pra ninguém River seria interessante Não é obrigatório Eu acho Shallow metal Definitivamente Deep metal Eu também quero um pouco Soil Eu vou colocar Algum Pelo menos Algum solo Não é ruim Clay Pode ser algum também Na verdade Tanto faz Clay Eu tendo solo Eu consigo plantar Clay É um tipo de indústria Que eu poderia ter Sinceramente Tanto faz Qual que é a única coisa Que eu recomendo Aqui pra galera Que vai jogar River Que é tipo Um riozinho Um riacho Alguma coisa assim Passando No território Que você está Geralmente é importante Não no início Mas pra novos jogadores Porque querendo ou não É uma fonte de água Certo Anões não gostam De beber água Anões gostam De beber álcool Mas você pode ter água Assim como reserva E também Quando os seus anões Se machucam Pra limpar feridas Coisas desse tipo Você precisa de uma fonte Potável de água Tá Então Use é interessante Mas não é obrigatório Tá bom Então Isso aqui É o que eu quero fazer De pesquisa Eu vou apertar Enter agora E o jogo Ele vai começar A pesquisar No mapa Inteirinho Todas as possibilidades De locais Que eu posso embarcar Certo Que eu posso começar A minha jornada E ele vai me dar As melhores opções Geralmente Não se acham Muitas opções Vamos ver aqui Ele achou Uma opção ali Na real Deixa eu até ver Isso aqui Deixa eu ver Os resultados Eu tenho Eu tenho Esse lugar aqui Galera Ele achou Só um local Com as configurações Que eu coloquei Tá vendo Esse local aqui Com x Que é uma região Isso aqui Olhando uma região Ainda maior Do mundo A região Do lugar O mundo E a região Acaba sendo Uma coisa só Se vocês repararem Porque eu criei Um mundo pequeno E aqui o local Certo O que acontece Eu vou mexer Aqui um pouquinho No local Pra ver se a gente Acha alguma coisa melhor Por exemplo Desse lado aqui Se eu mexer Um pouquinho pra cá Galera Tá vendo que eu tenho Um aquífero aqui Não quero trabalhar Com aquíferos Então a gente Não vai pra aquele lado Deixa eu olhar Aqui pra baixo Ver se muda Alguma coisa Aparentemente Não muda O que eu consegui Mudar aqui É ter Flextone Layer Aparentemente O Flextone Layer Tá um pouquinho Mais pra cima Aqui seria um lugar Interessante Mas não rola De fato Então galera Eu quero vir Nesse lado aqui Aqui aparentemente Eu vou ter Alguns tipos de biomas E eu tenho madeira O Woodland É uma terra De madeira Então menos mal Acho que eu vou Embarcar exatamente Nesse lugar aqui O que que acontece Tem outras coisas Que dá pra ver Eu vou apertar Tab aqui Galera Dá pra ver Quais civilizações Que tem aqui Aparentemente Nenhuma Tá Não tem Ah não Eu tenho Goblins Como vizinhos Aqui É só Não Eu tenho Isso tudo Como vizinhos Exatamente isso Certo E aqui galera Eu posso escolher De qual civilização Eu estou Vindo Tá Eu posso Se não me engano Apertar mais ou menos Pra decidir De qual civilização Eu estou vindo Existem duas Civilizações possíveis De anões Ah The Glaze of Sacrifice E tem a Spirit of Urns Spirit of Urns É um nome mais legal A gente vai com eles Então Vou apertar Tab aqui Pra ver a altura Elevação do lugar Então repara que Não é tão elevado Assim na real Na real É um lugar até baixo Que aparentemente Tem água no meio Vamos ver como é Que vai ser isso aí E aqui Justamente A indicação Por números Do cliff De como tá Alto ou baixo Se não me engano Tem um pouco de água Aqui mesmo Vamos começar aqui Vamos começar aqui E vamos ver o que vai dar Eu aceito esse lugar Vou apertar E Pra embarcar nesse lugar Sim Vou apertar Enter Porque eu aceito esse lugar E aqui galera Tem alguns inícios Algumas configurações De itens que você tá levando De anões Com melhores especializados E algumas coisas E tudo mais Que você pode aceitar Ou não Certo? O que que acontece? Geralmente eu adoro Isso aqui é uma parte Que eu acho deliciosa Dentro do Warf Fortress Preparar a jornada Tá bom? Adoro fazer isso Em preparar a jornada Você tem aqui Seus anões iniciais São sete anões iniciais Você pode por exemplo Comprar as habilidades Repara galera A quantidade de habilidades Que existem dentro desse jogo Tem muita habilidade O que que eu considero Essencial pro início do jogo? Você tem um minerador Esse minerador aqui Você pode colocar O máximo de pontos nele Se você quiser Tá bom? Pelo menos um desse jeito Você pode ter um segundo minerador Não tão bom Mas você precisa De um segundo minerador também Isso é o que você recomenda De cara o Aca? Sim É o principal que eu recomendo Aí você pode dar uma olhada Nas outras habilidades Aqui tem o cara Que vai ser caçador Tem o cara Que vai ser fazendeiro Tem o cara Que vai trabalhar com madeira Enfim Tem várias habilidades Aqui dentro do jogo Certo? Então o que eu recomendo É você ter mineração E agora dos itens Galera Vou apertar tab Pra mostrar os itens Que a gente tá levando Os itens que a gente tá levando Tá aqui na esquerda Então eu tô levando Duas picaretas Por exemplo De copper Certo? Tô levando dois Battle Axe Battle Axe é extremamente importante Não tiram ele Não tirem ele Porque é o único jeito Que você tem pra cortar madeira Tá bom? Então leve Battle Axe Sim Eu tenho uma Envil Pelo menos uma Envil É importante você levar Porque senão você não faz O seu Blacksmith de início Seu Blacksmith Quando você for montar Você precisa da Envil E você não consegue fazer Uma Envil Sem ter um Blacksmith Então Vira uma loucura Se você não tiver Pelo menos uma Fazer mais Depois é impossível Isso aqui galera Ale, Wine e Beer É álcool Leve o tanto que você conseguir Plump Helmet Galera Plump Helmet Spawn Plump Helmet Spawn É semente de Gocumelo Tá bom? E sementes são extremamente importantes Leve bastante também Dê preferência pra isso Pig Tail Seeds Pig Tail Salvo engano É um tipo de É como se fosse algodão É o algodão aqui dos anões O restante aqui Cave Wheat Sweet Pods O que você pode passar sem Não tem problema nenhum Rock Nuts Você pode passar sem Você não vai morrer Dimpel Cup Também você vai passar sem Outro tipo de Gocumelo Também tá tranquilo Qualquer coisa Você pode olhar na wiki do jogo Eu recomendo demais Você jogar isso aqui Olhando a wiki do jogo Pra descobrir o que é cada coisa E tudo mais E aqui galera Isso aqui É comida Basicamente Isso aqui é comida Isso aqui é comida E Plump Helmets Que são exatamente os Gocumelo Só que agora Já eles prontos pra você consumir Tá certo? Leve algum também Pra você ter comida Eu aconselho muito Você levar sementes Levar Plump Helmets Tá ótimo E levar álcool Tá bom? As outras coisas Galera Você pode Você pode ir se adaptando Uma das coisas Que eu gosto muito De levar É algum tipo de animal O que que acontece? Cada animal aqui dentro Do Dwarf Fortress Pode ser tratado De uma maneira Um pouquinho diferente Por quê? Por exemplo Você pode levar vacas Yak calls Yak bull Coisas desse tipo Ou então até mesmo Cow e bull Que são vacas Vacas mesmo Pra você tirar leite Pra você abater De vez em quando Pra ganhar comida Pra ganhar couro Coisas desse tipo Você pode levar porco No mesmo sentido Você pode tirar leite Porco Os anões aqui Tiram leite porco Você pode abater Pra ganhar couro Etc Você pode ter cachorros Você pode fazer A mesma coisa Com os cachorros Só que galera Cachorros por exemplo Podem virar cachorros De guerra E pode ser treinado Pra parte militar Você pode levar gatos Gatos são extremamente Importantes Porque eles vão matar Vermes e outros bichos Que podem estar Consumindo as coisas No seu stockpile Você pode levar galinhas Pra você ter ovo E ter um monte de galinha E tudo mais Enfim Tem toda uma situação aqui Olha a quantidade De tranqueira galera Isso aqui são só animais São só bichos Pra levar Tá vendo É muito bicho Que você pode escolher Pra levar Então fica de olho nisso A outra coisa Se eu quisesse levar Um item que não Tá aparecendo aqui O que eu ia fazer Eu ia apertar Se eu não me engano É N É N Eu acho que é N Exatamente N E daí Aqui galera Tem uma categoria De itens assim Enorme Só de tipo de carne Olha a quantidade Não é só isso aqui Que tá mostrando não Tem um monte Um monte Tá vendo galera Tem um monte Um monte Um monte Certo E daí tem muita Tranqueira aqui Que você pode Dar uma brincada E ver o que você Quer levar O que você não quer O que você quer tirar O que você não quer Vou deixar vocês à vontade O importante Lembre Álcool Comida Sementes de Plump Helmet E Plump Helmet E Plump Helmet Basicamente é isso E repara que Plump Helmet Já entra como comida Então Álcool Plump Helmet Plump Helmet Seeds Não esqueça da sua Anvil Não esqueça do seu Battle Axe Não esqueça da sua Picareta O resto Você se vira Tá bom Tranquilo Eu vou dar ESC Aqui galera E ESC De novo Porque eu quero Oh crap Pera aí Eu quero Eu quero fazer load Numa coisa que eu já tenho Aqui Deixa eu achar Eu tive que voltar E refazer tudo aqui De novo Porque eu quero De fato fazer o load De uma configuração Que eu já fiz Vou fazer o load Nela Preparação Não está completa Porque sobrou Alguns pontos ali A gente vai gastar Esses pontos Eu vou gastar em itens Mas repara galera Aqui eu tenho Um minerador Tá vendo Profissional Miner Esse segundo aqui Salvo engano Confesso que eu já nem Me lembro mais O que ele iria ser Provavelmente ele vai ser O meu Eu coloquei alguns pontos É exatamente Negotiator Appraiser Organizer Record Keep Porque eu vou precisar Desse cara Pra manter meus estoques Eu vou mostrar pra vocês Depois No que isso aí se aplica Tá Essas habilidades Então são habilidades Interessantes Que a gente tem E nesse aqui galera Eu já coloquei Algumas habilidades Aqui pra ele Ser algum médico Tá Assim Só pra gente Não tá cru Caso a gente precise Eu coloquei um pouquinho Dimension E algumas outras coisas Que não são exatamente Importantes Mas como itens galera Eu tô levando As Copper Peaks Tô levando Copper Battle Axe Tô levando a minha Anvil Como eu já disse Pra vocês Eu aumentei aqui Bastante quantidade De bebida Eu aumentei bastante Quantidade de semente Eu peguei Bastante aqui também Mais comida Olha só Plump Helmet Tá vendo Eu tirei algumas coisas Que estavam aqui Confesso que eu não me lembro Exatamente de cabeça O que eu tirei E tô levando Alguns outros itens aqui Que não necessariamente São importantes Tá vendo E como E como Animais Eu estou levando Cachorros Aqui ó Um macho E duas fêmeas Tá Cachorros Tô levando gatos Tá Um macho E duas fêmeas Também Tô levando alguns porcos Acho que isso aqui Tá correto Tá Espero que esteja E tô levando Algumas galinhas Tá E basicamente isso Tá galera Então esse aqui É o nosso Embarque Tá bom Tranquilo Vou apertar tab aqui O que eu poderia fazer Galera Eu poderia caracterizar Alguns dos meus anões Aqui agora Por exemplo Se eu quisesse Customizar aqui O nick O tipo de profissão Que ele é Coisas desse tipo Eu poderia fazer Tudo por aqui agora Eu não faço por aqui agora Porque depois eu vou Ajudar A ensinar vocês A usar uma ferramenta De fora do Art Fortress Que te auxilia nesse processo Tá bom Então tem isso Você poderia fazer Mas não necessariamente agora Eu poderia mudar O símbolo também Do nosso Da nossa civilização Aqui né Do nosso Forte Basicamente E eu poderia também Renomear o nosso Forte Vou apertar Shift F Aqui que é o F Encaps Lock E aqui eu também Poderia dar um nome Diferente pro meu Forte Vou deixar qualquer um Deixa que o jogo Decida aí Qual Qual será o nome Da gente Só que uma das coisas Que eu acho muito legal De olhar É o seguinte Isso aqui são os nossos anões Como eu já apontei pra vocês Eu vou apertar V galera Ó V Olha só Aqui tem toda a história Do anão Do que ele gosta Do que ele não gosta Inclusive aqui é uma anã Na verdade Então do que ela gosta Do que ela não gosta Quais são as preferências Quais são as relações dela Enfim né Coisas aqui que pode agradar Ou desagradar A nossa anã Certo Legal né E você pode fazer isso Com todos os anões E cada um tem características diferentes Nasceu em algum dia diferente Coisas desse tipo Certo Legal né galera Perfeito Então eu vou apertar Salve engano E Pra embarcar Vamos apertar enter E vamos começar A jogatina Tá galera Demora um pouquinho Porque ele faz um save Aqui no início Tá Então tem tudo isso Uau Já embarcou Na verdade foi rápido Então aqui tem A nossa história inicial Você finalmente chegou Etc Etc E o nome do nosso lugar Que a gente Renomeou É Zozeden Pondered 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 Zozeden Pondered Kiss É o nome do nosso lugar Aqui que a gente nomeou Tá bom Legal né galera Vou apertar esc Pra sair disso aqui E pronto Aqui tá a minha tela Eu vou apertar F Vou apertar pause Tá Apertei barra de espaço Pra pausar o jogo Vocês podem não tá entendendo Nada aqui Até porque a gente não começa Com a câmera exatamente Onde nossos anões estão Tem isso dentro do jogo Vou apertar F1 E F1 me leva Pra onde os anões estão Certo Então aqui estão Nossos anões Certo Tranquilo né Ah meu Waka Meu Deus Os gráficos Cara Fica tranquilo Na hora que a Matrix Aqui mostrar pra vocês A maravilha Que é esse jogo Vocês vão entender Vou apertar tab Duas vezes Só pra fechar aquilo ali E aumentar o espaço ali E na tela galera Já dá pra começar A ter uma ideia Do que que tá acontecendo Vou usar o mouse aqui Aqui tem um cachorro Certo Aqui tem um cavalo Que nós utilizamos Pra carregar nosso vagão De coisas né Isso aqui é um anão Aqui é outro anão Aqui é outro anão Aqui é outro anão Certo Aqui aparentemente É um porco De fato é É um dos porcos Que nós trouxemos Aqui é uma galinha Etc Etc Certo Eu posso usar o scroll wheel Pra dar zoom in E zoom out Apesar de eu não recomendar Ficar dando zoom in E zoom out Eu gosto De um zoom aqui Ponderado Eu vou jogar com zoom Um pouquinho maior Pra vocês conseguirem Ver né Melhor O que que tá acontecendo Na tela Tá galera Então um zoomzinho Aqui um pouquinho maior Ah Isso aqui galera Essa parte aqui São troncos de árvores Isso aqui são plantas Tá Isso aqui são arbustos Isso aqui galera É água Tá Isso aqui é água Um pouquinho de água Que a gente tem aqui no solo Depois eu vou tentar Mostrar pra vocês Como é que isso funciona Tá bom Deixa eu pensar Numa coisa aqui Ok galera Eu já sei O que nós vamos fazer Eu vou trazer aqui O Lays New Pack Agora de novo Que é aquele programinha E eu vou aqui Nos utilitários E dentro desses utilitários Nós vamos dar load Nisso aqui Dwarf Therapist Tá vendo Eu cliquei duas vezes aqui Deixei ele abrir E através dele Nós vamos controlar O que que cada anão Vai fazer O que que cada anão Não vai fazer Coisas desse tipo Tá Então isso aqui É o nosso É o nosso Dwarf Therapist Eu vou dar read aqui Só pra garantir Que ele leu corretamente Todos os nossos anões Então esses aqui São os nossos anões Tá vendo Legal né O que que eu vou fazer Eu vou renomear Cada anão aqui Primeiramente Com o nome Dos nossos Dos nossos Tubes Dos nossos padrinhos Dos nossos Apoiadores aqui do canal Tá Primeiro vai ser O senhor Vantelfo Vantelfo Legal O segundo Galera Vai ser O senhor Fábio Siqueira Tá O terceiro Galera Vai ser O senhor Wolf Bullion Legal O quarto Vai ser O senhor Felipe Muito bom O quinto Galera O quinto Vai ser O senhor Bruno Carvalho Muito Muito Legal Esse aqui Galera Vai ser O Shunzin Shunzin Tá Mais um Apoiador do canal Obrigado E o último Aqui Eu vou participar Tá bem Porque E daí Galera Quando você faz As modificações Repara Tem uma pilha De modificações Aqui Você tem que clicar Aqui Aí você enviou De fato As modificações Então eu vou lá No jogo Deixa eu trazer Isso aqui Pra cá Agora E eu vou aqui No jogo E eu vou apertar Aqui O O pode ser E o Já aparece ali O Wolf Bullion O Fábio O Shunzin O Felipe O Bruno O Bantelfo E o A Tá vendo Certo né Legal Outra coisa Que a gente tem Que fazer Galera É começar A definir Quem vai fazer O que Aqui E olha A quantidade De profissões Que a gente Tem Só que não Para por aqui Porque depois Ainda tem As habilidades Militares Aqui Tá vendo De cada um Só que não Para por aqui Ainda tem As outras Habilidades Ah galera É insano Né É insano Aqui o que Você pode Colocar Você pode Vim aqui Em roles Justamente Para ver O numerozinho De cada um Certo Olha só O Wolf Bullion É um Minerador Profissional Aqui né Então deixa eu Voltar aqui Para o labor O Wolf Bullion É um minerador Então eu vou habilitar A mineração Para ele A gente vai usar Muito um minerador Tá Então deixa o Wolf Bullion E o Akka Serem mineradores Talvez Pode ser Eu acho Acho que pode ser Wolf Bullion Deixa eu ver se o Akka Tem alguma outra habilidade De fato não tem Tá bom O Wolf Bullion e o Akka Vão ser mineradores Isso tá ok Eu vou precisar De um carpinteiro Eu vou colocar Primeiramente o Vantelf Aqui Para carpintar Tá certo E cortar a árvore O Shunzin Galera Eu vou colocar Deixa eu ver Ele tem alguma habilidade Aqui de médico Tá Então eu já vou habilitar Ele aqui para ser Nosso médico Ele já estava habilitado Inclusive Também Certo Ele vai ser nosso médico Aqui principalmente O Felipe Deixa eu ver Se ele tem Alguma habilidade O Felipe Galera Ele não tem Exatamente Alguma habilidade Então eu vou Habilitar ele Para pegar Coisas No mundo Se eu mandar Pegar plantas Plantar Coisa desse tipo Tá Eu vou colocar Deixa eu ver aqui Se eu peguei Alguém para plantar Galera Eu realmente Não coloquei Ninguém para plantar Aqui Tá vendo Então eu vou habilitar O Felipe Tá Ele vai ser nosso Forming O restante Que eu não quero Só que eu quero Que ele também Pegue Não Ele não pode Ficar pegando plantas Porque ele vai demorar Um tempo plantando Então isso aqui Tá ótimo Eu quero que ele Também Seja o nosso Animal Care Para cuidar dos animais E Basicamente isso Small Animal Dissection Isso aqui pode ser também Perfeito Então ele basicamente Vai ser isso aqui Já o Fábio Siqueira Repara Eu já habilitei aqui Masonry E Stonecraft Ele vai fazer Nossas coisas ali Que são importantes De pedra e tudo mais E outra coisa que eu quero Habilitar nele também É architecture Na verdade já está marcado aqui O que acontece galera Quando você vai construir Alguma coisa Um anão tem que ir lá E meio que fazer O projeto do negócio E quando ele faz O projeto do negócio Daí sim você consegue Construir Determinadas coisas Certo Então deixa isso aí E por último O Bruno Carvalho Cara O Bruno Carvalho Eu vou habilitar um monte De coisa nele Só que principalmente Galera Ele vai ser nosso Plant Gathering Tá certo Tá certo Ok Bruno Carvalho Plant Gathering Plant Processing Nós vamos precisar Disso daqui a pouco Milking pode ser Também Cooking E Brewing Então ele vai ser Basicamente Nosso cozinheiro Aqui nesse início Eu preciso de um caçador Eu tenho um hunting aqui Mas aparentemente Eu não tenho ninguém hunting Deixa eu comitar Essas modificações aqui Deixa eu vir aqui Na parte de Militar E deixa eu ver Quem tem Quem é o melhor Aqui na parte Cadê? Deixa eu achar A parte de Archer Mas enfim Às vezes eu sou cego Galera Não consigo encontrar Os negócios aqui E galera O Bruno Carvalho Ele tem um pouquinho De Archer Porque eu comprei Essa habilidade Para ele Então ele também Não é o ideal Mas ele também Vai ser Nosso hunting E nosso trapping Ops Não, não, não Sorry Hunting e trapping Porque isso aqui Vai permitir Que ele Casse Tá bom galera Então ele também Vai ser nosso caçador Não é o ideal Mas a gente tem pouco anão Então iris Olha iris E agora galera Meio que nós estamos prontos Para fazer algumas coisas Tá bom Esse vídeo já ficou muito longo Eu vou começar A jogatina de verdade A dar ordem para os anões E começar a fazer coisas aqui No próximo episódio Galera Se vocês gostaram desse episódio Se vocês querem Que essa série continue Deixa aqui nos comentários Vai ser bem legal Poder continuar Essa campanha aqui com vocês Tá bom Doar Fortress É um jogo Que dá um certo trabalho De se gravar Não é tão simples E direto assim Principalmente tentando mostrar Um pouco mais didático Para vocês Dependendo da resposta Que vocês me derem Nós vamos continuar No próximo episódio No próximo episódio Nós vamos minerar Cortar árvore Construir nossos primeiros workshops Levantar certas indústrias Enfim Muita coisa aí para fazer Tá bom Mais que um prazer Ter vocês comigo Um abraço do Aka Espero ver vocês em breve Tchau, tchau Tchau, tchau